Olá, Jardim 1! Tudo bem com vocês? Para nos ajudar na nossa aulinha hoje, a Tia Day está aqui. E hoje nós vamos trabalhar em salto, lateralidade e noção espacial. Antes de começar a nossa aula, vamos fazer um alongamento. Vamos juntos? Puxou os braços lá para cima. Puxou, soltou, apoia em algum lugar aí em casa, puxa um pezinho lá para o bumbum. Solta a outra perninha. Soltou as duas mãozinhas lá no pezinho. Soltou devagarinho, põe um pezinho lá na frente e puxa a pontinha do pé. Desenrolou. Desenrolou. Vamos começar? Nós estamos usando aqui quatro arcos. Aí em casa vocês podem usar o que vocês tiverem para demarcar o chão, tá bom? Primeiro exercício. A Tia Day é pular de frente e depois fazer o salto lateral. Vamos lá, Tia Day? Muito bem, mais uma vez. Para o nosso segundo exercício, a Tia Day vai fazer o salto de costas. Vamos lá, Tia Day? Muito bem, mais uma vez. Mais uma vez. Muito bem. E para o nosso terceiro exercício, nós vamos unir os dois. Fazer de frente e de costas. Vamos lá, Tia Day? Muito bem. Pode ser que você vença do outro lado. De novo. Muito bem. Muito bem, Tia Day! E essa foi a nossa aulinha de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Aí em casa vocês podem praticar quantas vezes vocês quiserem. Porque quanto mais nós praticarmos, melhores nós ficamos. Um beijo enorme para vocês. Nós estamos morrendo de saudades. E até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.